Música Acabo de estar com dificuldades, que vira uma mudança climática e a agricultura na hora que é assequia. Eu não vim de estudar, mas de trabalhar o que me diz, a gente gira o local. Música A chuva era o único grande desafio, se eu não sabia, o tempo muda, o clima muda, a chuva vira a chuva pouco, talvez você gastou um monte de dinheiro para produzir, está faltando a chuva e depois tudo está perdendo, mas o único mais desafio nos últimos tempos foi pragas, tipo lagarta de cartucho, tataruga, bichos. Música 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 já colocamos na terra para que ele possa ver, para que ele possa ver, para que ele possa constatar, na terra, o efeito da utilização de um feromônio, de um peixe, sobre a captura dos adultos da chenille legionária de outono. Botejão, sua planta é muito豊ana, e tem um monte de gênero, mas por aqui, temby um friculo que eles não savemão, e atriba o uso de agosto do que para qualquer tipo de gênero. Com aquela planta de castanha, já mudou a árdua na matou, e atriba o pospou por aqui. Já mudou os industrias industrializas de investimento, e usou nosstras, e usou pl прямо de ganhos de renda, e usou plástrofimulado. E usou plástrofimulado, e usou plástrofimulado, e usou plástrofimulado, e usou plástrofimulado. É bastante aproveitador para conservar o pasto e pronto, mas já o uso de um animal. Aqui está um monte de lixo, um monte de resíduos para estar fora. Assim, já lembra de aproveitar tudo o que é isso. O que é isso? O que é isso? Eles estão buscando o que é 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 o que é. Para mim, isso é um único. Isso é muito importante. Porque países que se enfrentam em uma situação diferente, eles têm encontrado soluções possíveis, eles vêm para compartilhar, trabalhando dia por dia, durante o ano, por três anos. ere eست-se com os adultos de igreja. O futuro é de enriqueça o meuEX na formação. Essa oportunidade trama por ser com escJean profissionais para fazer curso veterinário. O amazonismo em comida real é de como levar 40 pessoas com suas porais de cozinha. Gostando Jung, a polícia vai brilhar pra brilhar na faixa de clases. O viejo da agricultura precisa de para oorganismo sem querer. Eu queria ter a oportunidade de mostrar ao mundo fora qual é a importância, qual é a vantagem, porque eu tenho nada a mais saber como produzir de boa, tem de boa, banha de boa.